Há 40 anos, o vírus da imunodeficiência humana foi descoberto, o HIV. Em 20 de maio de 1983, cientistas franceses publicaram um artigo na revista Science anunciando o isolamento de um novo vírus e alertaram para o possível envolvimento dele em várias síndromes patológicas, incluindo a AIDS. Foi uma luta contra o tempo porque percebemos que era um vírus que se transmitia pelo sangue, sexualmente e de mãe para filho. Corremos contra o relógio para poder desenvolver testes de diagnóstico o mais rapidamente possível, traçar estratégias terapêuticas e entender melhor o vírus. Os primeiros alertas de AIDS foram lançados nos Estados Unidos em 1981, quando doenças raras como pneumocistose e sarcoma de capose foram relatadas entre jovens homossexuais. O termo doença dos 4H rapidamente surgiu, fazendo referência a homossexuais, heroinômanos, hemofílicos e haitianos. Apenas em 1982 que as siglas AIDS ou SIDA começaram a ser usadas para se referir à síndrome da imunodeficiência adquirida. Quatro décadas depois, os tratamentos avançaram, mas os testes de vacinas fracassaram. Antes de levar em conta a variabilidade do vírus, gostaria de levar em conta o fato de estarmos lidando com o vírus que ataca de forma imediata. Quando o HIV entra no corpo, ataca as células que deveriam responder a uma vacina. Um pequeno problema e essas células param de funcionar imediatamente. A França e os Estados Unidos disputaram a autoria da descoberta do vírus até que um acordo foi alcançado em 1987 para nomear o americano Robert Gallo e os franceses François Barré-Sinuzzi e Luc Montagnier como co-descobridores. Em 2008, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido aos dois cientistas franceses pela descoberta do HIV. Ver pessoas vivendo com HIV no Camboja, chegarem chorando com buquês de flores, me disse este Prêmio Nobel é o nosso Prêmio Nobel. Eles deveriam ser igualmente reconhecidos pela conquista. Mesmo em 2008, quando começávamos a ter acesso aos antirretrovirais dos países mais pobres, isso não teria sido possível sem a voz dos pacientes. A epidemia de AIDS deixou mais de 40 milhões de mortos no mundo. Hoje, as pessoas podem viver com HIV indetectável graças aos avanços no tratamento antirretroviral. Mas a cura, infelizmente, ainda não chegou.